Tudo bom? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Então, se você é novo ou nova por aqui, eu me chamo Janaína Portugal, fundadora aqui do Descomplicando a Cirurgia Vete, canal onde eu te ensino, ensino clínicos veterinários a se tornarem seguros na cirurgia ambulatorial. E o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre os mitos e verdades da cirurgia ambulatorial. Antes de eu falar sobre isso, eu preciso falar o que é o ambulatório cirúrgico, o que é a cirurgia ambulatorial. Por que eu preciso falar sobre isso? Porque eu sei que a gente não vê isso na faculdade, a gente não vê sobre ambulatório cirúrgico, não tem uma disciplina sobre ambulatório cirúrgico, não tem dentro da clínica médica uma parte da disciplina sobre ambulatório cirúrgico e nem dentro da cirurgia. Então, é uma parte da cirurgia que você vai aprender lá dentro da disciplina de clínica cirúrgica, tá? E aí, se está dentro da disciplina de clínica cirúrgica, você que não quer trabalhar com cirurgia, você acha que você não precisa saber sobre essas coisas, porque você acha que é o cirurgião que vai fazer todos esses procedimentos, tudo isso, tudo que engloba. Então, você vê não só em clínica cirúrgica, mas você vê também lá na disciplina de técnicas cirúrgicas, né? Onde a gente vê lá a parte mais básica de suturas, onde a gente aprende sutura, aprende sobre os fios, sobre a sepsia, a ansepsia, essa parte mais inicial a gente vê em técnicas cirúrgicas, né? E assim, para mim, o ambulatório cirúrgico sempre foi algo muito claro na minha mente. Acho que por eu sempre ter voltado a minha formação para a cirurgia, ter trabalhado, estagiado no centro cirúrgico muito tempo, depois ter ido para a residência. Então, na minha mente, era muito óbvio que todo clínico tem que saber sobre a cirurgia ambulatorial e saber realizar os procedimentos ambulatoriais cirúrgicos. Mas eu achava que isso era claro na mente de todos os veterinários também. E aí, só quando eu voltei da residência para o Rio de Janeiro, que eu percebi que não, que era só na minha mente mesmo. E aí, quando eu criei o Descomplicando a Cirurgia Bete, eu também percebi isso. Porque nas pesquisas com os alunos do Segredo de Ambulatório Cirúrgico, as pesquisas que eu faço toda vez que eu começo a desenvolver um evento gratuito, eu percebi que, se eu não me engano, mais do que 80% dos veterinários que participam dos eventos gratuitos que entram no Segredo de Ambulatório Cirúrgico, eles não sabem da existência da cirurgia ambulatorial. E aí, eles também não sabem que todo clínico tem que saber fazer esses procedimentos. Inclusive, ontem, foi ontem, anteontem, eu coloquei lá nos stories, né, perguntando, ah, você sabe o que é a cirurgia ambulatorial? Você sabe quais são os procedimentos que têm que ser realizados na cirurgia? Devem ser, né, que fazem que englobam a cirurgia ambulatorial? E aí, muita gente falou que não, e que sabia alguns. Mas aí, quando eu perguntava, você tem segurança de fazer esses procedimentos? A maioria fala que não. Aqui no Ambulatório Cirúrgico, são procedimentos que eles salvam vidas. Podem salvar uma vida, podem salvar uma pata, podem melhorar o prognóstico do seu paciente, tá? Então, a gente tem diversas vantagens que vão estar relacionadas com a realização das cirurgias ambulatoriais, tá? E o que é, então, a cirurgia ambulatorial? A cirurgia ambulatorial, digamos que são pequenas cirurgias. Eu não gosto de pequenas cirurgias, porque quando a gente fala assim, solto, parece que a pequena cirurgia é retirada de um nódulo pequeno, é um otematoma. O otematoma é uma pequena cirurgia, mas não é uma cirurgia ambulatorial. Você precisa do centro cirúrgico, é uma cirurgia, tá? Mas eu vejo também problema em clínico saber realizar uma cirurgia de otematoma. Um procedimento simples, muito mais simples do que uma cirurgia de encastração, que é tão banalizada, tá? Inclusive, dentro do centro de ambulatório cirúrgico, eu ensino os alunos a fazerem correção de otematoma. Então, a cirurgia ambulatorial, ela nada mais é do que procedimentos cirúrgicos que eles são realizados, podem ser realizados com anestesia geral, anestesia local, anestesia regional, ali, ou até mesmo sedação. E quando eu falo isso, eu boto uma exceção aí, pelo menos uma exceção, a colocação de sonda esofágica. A colocação de sonda esofágica, ela pode e deve ser colocada por qualquer veterinário, qualquer clínico, qualquer médico veterinário. É um procedimento que precisa do animal anestesiado. Então, ele precisa estar em plano anestésico e não só sedado. Por quê? Porque você tem... Você precisa acabar com o reflexo ali, mandibular. Ele não pode ter reflexo, porque você tem que colocar a sua mãozinha linda lá dentro da boca do seu paciente, do gato, do cão. Então, se ele tiver reflexo, ele pode fechar a boca, ele pode te morder. E eu já lhe dei uma mordida de um gato que estava sob efeito de sedação. E assim, gato é tenso, né? Foi... Eu estava recém formada. Ele agarrou aqui, ó, no meu dedo e ficou. E ficou. Eu tenho a marca até hoje. E ficou. Eu tive que abrir a boca dele e soltar para ele poder soltar ali. Mas enfim, então, não era para a colocação de sonda, tá? Esse paciente, ele veio sedado de outro lugar por conta de uma ferida para ficar internado. Então, eu estava só botando no acesso. Mas numa colocação de sonda esofágica, paciente, se ele estiver com reflexo, vai dar ruim. Vai dar ruim. Ele pode fechar a boca e ele pode e vai te morder. Então, digamos que são cirurgias menores, né? Eu vou colocar aqui mitos e verdades sobre a cirurgia ambulatorial. Então, eu vou copiar e colar aqui uma definição, gente. Se você colocar no Google, vai aparecer essa definição. E isso daqui está de medicina humana, mas é muito parecido. A cirurgia ambulatorial é definida como procedimentos cirúrgicos realizados com anestesia geral, local, regional ou sedação, que requerem cuidados pós-operatórios pouco intensivos, e de curta duração. Essa modalidade dispensa internação hospitalar por viabilizar a alta em poucas horas após a realização do procedimento. Então, aqui é uma definição de cirurgia ambulatorial na medicina humana. Mas aqui na nossa medicina, apesar de ser muito parecido, a gente tem algumas coisas diferentes, né? Porque quando a gente fala ali, ah, que requerem cuidados pós-operatórios pouco intensivos e de curta duração. Na nossa medicina, na medicina veterinária, é um pouco diferente porque muitas cirurgias ambulatoriais, elas estão relacionadas com pacientes críticos. Então, pacientes críticos, a gente tem, por exemplo, aquele poli-traumatizado, onde a gente engloba torocosentese, a gente engloba grano torácico, a gente coloca ali também a sonda esofágica, muitas vezes, num paciente que está internado, que está com alguma apatia, anorexia, não está alongado ali com lipidose hepática, que está internado. A gente tem função cricóide, a gente tem vários procedimentos que eles não estão relacionados com modalidades que a gente tem essa internação hospitalar, por exemplo, e alta em poucas horas. Uma ferida grave, por exemplo, uma ferida grave, muitas vezes, pode necessitar de uma internação, nem que seja por 24 horas, de repente, para fazer uma analgesia mais intensa. Entendido, então, gente? O que seria a cirurgia ambulatorial? Que eu sei que muitos véticos não sabem. Então, diferente da cirurgia geral, a gente tem dentro da cirurgia, a gente tem a cirurgia geral, a gente tem a cirurgia ambulatorial, a cirurgia ortopédica, a cirurgia oftalmica, cirurgia oncológica reconstrutiva, cirurgia torácica, tá? Tem vários tipos de cirurgias e a cirurgia ambulatorial é essa parte que muitas vezes não requer um centro cirúrgico que podem ser e devem ser realizadas no ambulatório, muitas vezes só com uma sedação pode ser realizada e em alguns casos precisa de uma anestesia geral, tá? E aí, nesses casos, você vai precisar chamar o anestesista por segurança do paciente. Mas sedação também, todo veterinário tem que saber fazer uma sedação, nem que seja mais básica, mas aí não entra aqui, eu não falo de sedação, você tem que ver um anestesista para aprender sobre sedação. Então, vamos para a segunda parte, então, né? Que é a parte mais importante dessa aula de hoje, né? Onde a gente vai falar quais são os mitos e verdades da cirurgia ambulatorial. O primeiro mito, né? Que meio que eu já falei um pouco aqui é justamente sobre essa questão de a cirurgia ambulatorial só pode ser realizada pelo cirurgião. E isso, gente, isso não é verdade, tá? Isso é um mito. Por quê? Porque a cirurgia ambulatorial, como eu falei, ela engloba vários procedimentos. Desde procedimentos mais simples, como, por exemplo, uma sutura, de repente, numa ferida, numa escoriação levezinha ali, que você dá um ponto e já resolve o problema. Até procedimentos que eles vão salvar mais vidas, tá? Como, por exemplo, ali a função cricóide, uma cricotibidostomia, a tóra com sentese, tá? E a gente tem alguns outros procedimentos, como, por exemplo, é a redução do palapso de reto. A redução do palapso de reto. E, gente, quando eu voltei para o Rio, voltei aqui para a minha cidade, na Rio de Janeiro, e comecei a trabalhar num hospital aqui como cirurgiã, eu já perdi as contas de quantas vezes eu recebi ligação lá e eu trabalhava. Eu tinha três dias na semana onde eu ia cumprir a agenda de cirurgias e passava o resto do dia de sobreaviso. Caso não tivesse mais cirurgia, tivesse mais avaliação, revisão, eu ficava o resto do dia de sobreaviso. Para emergências, né? Então, emergências, a gente conta aí com um atropelamento, uma hemorragia, um hemoperitônio, um uruperitônio, uma cesariana, uma piometra rompida, um feto de mortos rompidos, enfim, uma emergência. E eu cansei, perdi as contas de quantas vezes eu fui chamada, fui acionada para ir no hospital para reduzir um prolápis de reto. Inclusive, uma vez, eu cheguei no hospital para fazer alguma outra coisa, acho que só tinha avaliação, só tinha avaliação no dia, quando eu cheguei, ah, ó, internaram ontem à noite aquele cachorro lá, com um prolápis de reto que é para você reduzir. Aí, oi? E o cachorro ficou internado de um dia para o outro para que eu reduzisse o prolápis de reto, queriam que chamasse anestesista e tudo mais. Ninguém se manifestou, então o animal ficou de um dia para o outro, o proprietário gastando dinheiro, que muitas vezes podia servir para outra coisa, ficou com risco de, na gaiola, coçar, botar a boca, machucar em alguma coisa na gaiola, não tinha grade na gaiola de lá, é de vidro, mas, de repente, machucar de alguma forma aquele reto. E se ele machuca, a redução do prolápis de reto não vai mais ser possível, né? Porque você tem um reto lesionado, pode infeccionar, pode pousar mosca, pode acontecer diversas coisas. Então, você tem que reduzir e é você clínico que atendeu que tem que reduzir esse prolápis de reto. E, gente, eu fiz um propofolzinho na via do cachorro e botei o reto para dentro do bicho, tá? E, assim, coisa de nem 10 minutos, foi muito fácil esse prolápis de reto. Então, assim, já recebi ligação tarde da noite para reduzir o prolápis de reto e eu tentava ensinar, mas lá, muitas vezes, as pessoas não queriam me ouvir. Mas eu espero que você que está aqui, né, está aqui assistindo essa aula, você quer me ouvir, e você quer aprender e a gente vai, ó, vencer isso e realizar todas as cirurgias ambulatoriais. Então, ó, vamos lá. Mito de verdade. Então, ó, a ambulatorio cirúrgico é coisa de cirurgião. Então, isso daqui, gente, por favor, né, quando chegarem, você que está aqui, ó, que me acompanha, e aí chegarem para você e falarem, ah, não, não vou fazer tal coisa, vocês vão entender durante todas essas aulas todas a semana, vocês vão entender todos, quais são todos os procedimentos, qual a importância de você como clínico, saber realizar todos esses procedimentos, a partir de agora, quando chegarem para você e falar, ah, não, isso daqui você não pode fazer porque você é clínico, quem tem que fazer é o cirurgião. Você vai falar que não, isso daqui é ambulatório cirúrgico e eu como clínico tenho que saber fazer e eu vou fazer. Quando eu falo isso, eu já recebi esse tipo de mensagem aqui, ó, que eu vou colocar aqui. Ah, mas comecei a trabalhar com clínica porque não gosto de sangue, então vou fugir da cirurgia, tá? Tenho até aluna minha do meu primeiro curso do ambulatório cirúrgico descomplicado, foi um curso que eu fiz uma vez só. Ela morria de medo de sangue, ela morria de medo de sangue. Assim que ela fez o curso, ela passou uma semana depois, se eu não me engano, dela estar fazendo o curso já, estava no plantão e o estagiário chegou para ela no consultório, ah, doutora, chegou um cachorro lá sangrando, está com a pata machucada, está jorrando sangue para tudo quanto é lugar e ela foi lá sem medo do sangue, que ela morria de medo, não chegava perto, coisa que ela já achava que se ela visse que o dali já ia ligar para o cirurgião desesperado, para o cirurgião ir lá resolver o problema. Não, ela foi lá e resolveu o problema, viu lá que estava sangrando, ligou, que tinha que ligar, tratou a ferida, fez o curativo e pronto, tá? Então, ela superou esse medo e eu sei que tem muita gente que não gosta de sangue e eu não me importo. Vejo sangue, quem trabalha com cirurgia sabe que às vezes a gente porta um vaso e vem sangue na nossa testa, mas acontece, acontece. Mas eu sei que tem gente que não gosta de sangue, tem gente que desmaia no anatômico, desmaia no centro cirúrgico e é normal, ninguém é obrigado a gostar de sangue, óbvio, que a gente que trabalha com cirurgia a gente quer cirurgião, a gente tem ali uma aptidão melhor para manipular a sangue, para mexer com essas coisas mais assim, né? Mais... Como é que eu vou falar? Mais agressivas, né? Mais assim, invasivas. Mas, gente, assim, quando eu trabalhava com clínica, quando eu atendia em clínica em plantão, por exemplo, primeiro que eu não gostava. Eu trabalhava porque, né? A gente começa, a primeira coisa que é pra gente, eu não gostava de clínica. E aí, quando eu chegava então aquela consulta de dermatologia, nossa senhora, também não gostava. Aí que eu não gostava mesmo. Mas eu vou fazer o quê? Eu posso fazer o atendimento inicial e encaminhar pro dermatologista, que era muitas vezes o que eu fazia. Você que trabalha como clínico, infelizmente, você tem que ter uma noção básica, geral, de todas as áreas. E a área da cirurgia é a cirurgia ambulatorial. Então, se você tem, por exemplo, ah, eu não gosto de emergência. Sinto muito. Se você trabalha com clínica, você vai atender emergência. Se você faz plantão, você vai atender o cachorro atropelado, você vai atender o gato que caiu do quarto, quinto, décimo andar, você vai atender a briga, você vai atender... Vai chegar a gente sangrando no seu consultório. Vai chegar o gato obstruído. E aí você vai ter que fazer esses procedimentos. Não tem como você encaminhar esses procedimentos sempre pro cirurgião. Então, só pra gente colocar aqui, infelizmente, a gente não gosta de tudo, mas a gente tem que saber fazer... Não saber fazer tudo, mas você que trabalha como clínica, você tem que ter uma noção geral de todas as áreas, tá? Então, você que trabalha com clínica médica, tem que saber realizar um pouco de tudo. E a cirurgia é a cirurgia ambulatorial e vai envolver sangue. Então, tem como eu te falar que você vai fazer uma cirurgia ambulatorial sem envolver sangue. Isso eu não posso mentir pra você. Então, uma outra questão é uma parte, né, que a gente não entra aqui tanto na cirurgia ambulatorial, mas, em certo modo, engloba a cirurgia ambulatorial. Que é o quê? Eu tenho certeza que você, que você é estudante, que é veterinário formado, desde que você entrou na faculdade, você escuta aquela ladainha, aquela coisa, né? Ah, veterinário, vai ser tudo pobre, vai morrer de fome, vai fazer plantão a vida toda. E eu conheço muito veterinário clínico, tá aí, fazendo plantão a vida toda, tá com 60, 70 anos, fazendo plantão, e fica nessa de fazer plantão, ganhando 100, 120 reais por plantão. E aí, realmente, é esse que vive falando que vai morrer de veterinário, tudo vai morrer de fome, veterinário vai ser tudo pobre, veterinário não vai ser rico nunca. Gente, eu conheço muitos veterinários que são ricos, que têm dinheiro, tá? E eu não vou te enganar, não vou falar que você vai ficar rico atendendo como clínico, tá? Não sei, depende de você. Mas o que eu posso te garantir é que uma das vantagens da cirurgia ambulatorial é que a gente trabalha, a gente trabalha com plantão, e nesses plantões, a gente tem o quê? A gente recebe por comissão, né? Então, quando a gente recebe por comissão, qualquer coisinha vai contar alguma coisa. Desde aquela vacina que você faz no paciente, desde uma coleta de sangue do paciente internado, a consulta, né, principalmente. Mas tudo que você faça no plantão vai te gerar um certo comissionamento. Desde que eu comecei a trabalhar como clínica, médica, em plantão, até hoje em dia, o que eu mais, o que eu vejo é que os procedimentos ambulatoriais cirúrgicos, junto com as sedações, né, são os procedimentos que mais, excluindo a consulta, né, consulta normalmente é 50%, 60%, meio que padronizado. Então, o que mais gera comissão para o veterinário é a cirurgia ambulatorial, é a desobstrução daquele gato, é a colocação de uma ação desofásica, é, é, tem alguns procedimentos que eles vão estar englobados ali no atendimento de emergência, né? Por exemplo, uma função cricóide, a torocosentese, são procedimentos que já estão incluídos no atendimento de AVC do trauma. Então, você tem que saber fazer e não vai ser cobrado a mais por isso. Normalmente, a consulta de emergência, ela já tem um valor um pouco mais alto e se entende que o veterinário tem que saber fazer todos esses procedimentos, porque se precisar, tem que ser feito ali na hora. Não tem como você falar, olha só, ele não está respirando, mas eu consigo fazer uma função cricóide ali e ele vai voltar a respirar. Posso fazer? Cada segundo conta, tá? E aí, você tem que, ah, verifiquei tal coisa, eu vou fazer o que tem que ser feito e pronto, acabou, tá? Não é? Não tem como você fazer isso, lá, conversar com o tutor para ver se ele autoriza. Então, é por isso que as consultas de emergência, muitas vezes, elas são cobradas mais caro, né? São mais caras do que uma consulta normal, tá? Muitas vezes, por conta disso. Então, gente, ah, veterinário clínico vai morrer de fome, vai ser pobre a vida inteira. Isso daí vai depender muito da sua conduta. desde a faculdade, se você faz estágio, se você se capacita, se você faz cursos, se você faz atualizações, se você, quando formado, busca evoluir. Ah, eu trabalho com muita gente, conheço muita gente que não busca evoluir. Tudo bem, tá bem vivendo a vida assim? Deixa. Mas você que tá aqui, você não quer viver a vida assim, né? Então, você não quer ser o veterinário que vai passar o resto da vida reclamando que veterinário é tudo pobre, que vai morrer de fome. Não, tá? Conheço muito veterinário aí que tá riquíssimo, tá bom? E aí, depende de você. E o primeiro passo para você conseguir se valorizar, se diferenciar desses veterinários, se destacar no mercado, é a cirurgia ambulatorial. Por quê? Como eu falei, muitos veterinários não esqueçam que a cirurgia ambulatorial existe. E se você sabe fazer, se você faz, você vai se destacar, você vai receber essas comissões, que muitas vezes aí variam. Eu já fiz pesquisa lá no Instagram e eu recebi, assim, comissões muito diferentes, dependendo da região, né? Do Brasil, que é enorme. Já vi pessoas que recebem 7% e veterinários que recebem 50, 50, 60%. Até porque onde eu trabalhava, onde eu atendia como clínica, de plantão, era 60%, tá? Isso aí que você pode receber de 60%. Mas aí vai variar da sua região, da clínica, onde você trabalha, vai variar de um monte de coisa. Mas, gente, se for 7%, 7% de alguma coisa é melhor do que 0%, de nada. Então, já é alguma coisa que vai te diferenciar dos outros veterinários. Então, ó, para a gente colocar aqui, concordam comigo, galera? Fala aí comigo no chat. Aqui a gente também entra com um mito, tá? Com um mito por quê? Porque a cirurgia ambulatorial é o primeiro passo para você se destacar, tá? Não vou falar aqui que você vai ficar rico fazendo cirurgias ambulatoriais. Não vai. Mas você vai se destacar, você vai se diferenciar dos outros veterinários e já vai começar a aumentar o seu comissionamento. Ao invés de você, pô, então, para ganhar 100, 120 reais, já viu o cara que paga 80, 50 reais, você vai ganhar. Isso daí, mais, sei lá, 10% de algum outro procedimento que você fez. Então, é um primeiro passo e isso vai te destacar dos outros veterinários. E aí, os três outros mitos que eu queria falar são sobre coisas mais específicas, né? mais procedimentos mesmo. Dois deles são sobre feridas, que eu acho que é, como é um procedimento que os veterinários, né, acabam que todos sabem que tem que ser realizado pelo cirúrgico, pelo clínico, não são procedimentos que, a não ser feridas muito graves, né? Eu já recebi encaminhamento para fazer o tratamento de feridas. Mas você, como clínico plantonista, você tem total capacidade de tratar essas feridas. Ah, eu ensino isso, eu ensino isso aqui, eu ensino isso dentro do cirúrgico ambulatório cirúrgico. Por quê? Porque, cara, quanto antes você realizar o atendimento adequado para esse paciente, é melhor, tá? É melhor para ele, é melhor para o tutor, é melhor para todo mundo, é melhor para o clínico que está ganhando a comissão, fidelizando um cliente. Então, sobre feridas, eu separei duas coisas aqui que eu escuto muito, são essas duas questões, tá? A ferida contaminada não pode suturar e a ferida tem que respirar. Ah, Jane, como assim ferida contaminada não pode suturar? É mito. Pois é. E assim, não é que seja mito, tá, gente? Realmente, você não pode suturar ela por completo. Inclusive, teve uma vez quando eu fazia plantão, chegou um paciente, um cachorro, que tinha sido mordido aqui no pescoço, aqui atrás, na nuca. E aí, o veterinário que atendeu, acho que uns dois, três dias antes, depois suturou tudo. Nesse dia que eu estava lá, ele voltou com o abscesso aqui, ó, na cabeça inteira. O abscesso na cabeça inteira, nessa época eu não tirava foto ainda das coisas. Mas voltou com o abscesso na cabeça inteira, ficou internado e ele acabou morrendo. Seps, provavelmente. Então, ferida contaminada, você não vai fechar ela por completo, tá? Mas você pode, sim, realizar a sutura desses ferimentos. Eu faço isso, canso de fazer isso. Ferida de miíase, noção de que a sua sutura ali naquele, naquela ferida, ah, ferida com mais de seis horas eu não posso fechar. Pode, tá? Mais com cautela. Lá nessa live de feridas que vai ter, tem aula de feridas aqui no YouTube também, se você quiser já ir dando uma olhada, acompanhando, você vai ver que existe um passo a passo adequado que eu vou te ensinar para o tratamento de ferida. Existe todo o passo a passo certinho para você manter uma ferida limpa, higienizada, de uma forma que não vá contaminar. E também tem um jeito certo de fechar essas feridas que você pode fechar ou por completo, como fez esse veterinário que eu contei, mas colocando um dreno. Então, você teria que ter colocado um dreno. Gente, ferida contaminada, se você fechar por completo, gente, você está criando um ambiente ali maravilhoso para as bactérias anaeróbicas se desenvolverem. E aí vai formar pus e você precisa ter um ponto de escape para esse pus. Então, tem que estar com um dreno para sair esse pus. Mas não é a melhor forma que eu gosto de fechar esse tipo de ferida. E sim através de pontos simples espaçados. Ah, eu vou explicar com mais detalhes em outra aula, mas com pontos simples espaçados. Ah, inclusive teve uma aula. Teve uma aula recentemente que eu falei só sobre tratamento de feridas com miíase que você pode procurar aqui no canal que você vai ver. Eu falei muito sobre isso, sobre esse tipo de tratamento. Então, está mais aprofundado. Mas você fechando ali, fazendo, sei lá, dois, três pontinhos, dependendo do tamanho, da extensão dessa ferida, você consegue direcionar as bordas da ferida ali, um botar uma de frente para o outro ali, a posicional, para falar assim, olha, é para cá que você tem que cicatrizar. Então, ela vai cicatrizar no caminho certo, cicatrizar mais rápido do que tu deixar tudo aberto, tá? E você ainda consegue colocar um dreno e lavar por dentro caso seja necessário. Um dreno não, uma sondinha e lavar por dentro caso seja necessário. Então, gente, esquece isso porque você pode sim estruturar feridas contaminadas, desde que seja realizado da maneira correta, tá? Então, ó, você não vai sair por aí falando que, ah, a Janaína falou que eu posso fechar totalmente as feridas contaminadas, posso fechar a ferida por miase, nada disso, tá? Tem um jeito certo de você fechar essas feridas e o jeito certo é pontos simples somente para aproximar as bordas, deixando pontos de drenagem para drenar a secreção, para você fazer lavagem caso seja necessária, nada de fechar por completo, se fechar por completo você tem que colocar um dreno, mas não é a minha primeira opção, tá? Se eu precisar fechar por completo, eu prefiro não fechar, eu prefiro colocar, fazer só uns pontos de aproximação, nem que seja um, nem que seja um, já vai ajudar, entendido? O outro é que a ferida tem que respirar, né? Quem já ouviu essa? Quem já ouviu essa? Me fala aí nos comentários, porque essa daí é, né? E eu fico pensando, gente, mas tem marite na ferida? Tem um pulmão na ferida para ela precisar respirar? Porque aí fala, não, não pode colocar curativo de jeito nenhum nessa ferida, porque ela tem que ficar aberta, porque ela tem que respirar, ela tem que respirar, porque senão ela vai, não vai cicatrizar. Gente, isso não existe, tá? Isso não existe. O que acontece é o quê? Gente, tem tanta coisa que envolve ferida, tanta coisa, a gente tem ali as fases do processo cicatricial, que é uma coisa que todo veterinário tem que entender sobre as fases do processo cicatricial. Eu não tô falando de entender profundamente lá sobre as cascatas, nada disso não, mas entender que a cicatrização ela é dividida em algumas fases, a fase inflamatória, a fase de debridamento, a fase de granulação, a fase de epitelização. Entender que no começo, na primeira fase, lá na fase inflamatória, vai ter secreção. E aí muita gente fala, não pode voltar curativo, porque a gente tem que respirar, você não vai ficar muito úmida, vai ficar, vai infeccionar. Tá certo, a ferida vai gerar secreção, a ferida grave, vai gerar secreção na fase inflamatória. Você como veterinário, como clínico, tem que entender que tá certo, tá com secreção, tá na fase inflamatória. Então eu preciso trocar o curativo mais vezes, eu preciso, faz parte. Você tem que trocar o curativo mais vezes, até que esse curativo, essa ferida, esteja produzindo menos exudato. Quando estiver produzindo menos exudato, você vai espaçar mais as trocas de curativo. Então faz parte. E o oxigênio que chega na ferida, não é o oxigênio aqui, no ar que eu tô respirando, que vai chegar na ferida. É o oxigênio da circulação sanguínea. Por isso que a primeira limpeza ali, a limpeza inicial, o debridamento, reavivar as bordas é tão importante. Porque quando você faz isso, você tá levando sangue pra ferida, você tá levando sangue pra aquela região. E quem vai junto com o sangue? Com o oxigênio. E é esse oxigênio que a ferida precisa. Então você pode, assim, fechar o curativo, entendendo que quando você tá no começo do processo cicatricial, você tá na fase inflamatória, fase de debridamento, essa fase, ela vai ter mais produção de exudato, vai ter mais produção de secreção e você tem que saber disso e escolher o melhor produto pra aquela fase é trocar o curativo mais vezes. Não tem mistério. Entender que não, a ferida não vai respirar o oxigênio externo. Ela vai respirar, respirar, o oxigênio que chega nela através da oxigenação sanguínea. Então, gente, por favor, fechem ferimentos, façam curativos. A ferida não tem que respirar. Ela tem que ficar fechada. Por quê? Porque quando ela tá fechada, você mantém o produto tópico em contato melhor com essa ferida, você mantém a ferida protegida de lesões externas, do animal coçado, do animal morder, de bater em alguma coisa. Você protege de infecção, de infecção externa, tá? Uma coisa que eu escuto muito que pra mim é desculpa. Ah, se eu não tiver suporte pra atender um paciente poli-traumatizado, devo encaminhar. Eu te pergunto, que suporte você precisa pra atender um paciente poli-traumatizado? Porque aí vem que a gente vai dizer não, porque a gente precisa de respirador mecânico, a gente precisa de monitor, precisa de, sei lá, precisa de um monte de coisa. Fala que precisa de um monte de coisa. Quando na verdade você não precisa de nada, você precisa disso daqui, ó. Você precisa disso, do teu cérebro, tá? Do teu cérebro pra entender, saber o ABC do trauma. Então, você precisa saber o ABC do trauma, aquele protocolo que foi feito pra tratar do que mata mais rápido e do que pode esperar. Dentro desse ABC do trauma, a gente tem diversos procedimentos ambulatoriais cirúrgicos. E todos esses procedimentos ambulatoriais cirúrgicos, eles precisam de quê? Agulha, torneira de transvias, scalp, só. Então, o atendimento inicial desse paciente não requer nada, nada absurdo, nada de outro mundo, nenhum equipamento caríssimo, nenhuma máquina de anestesia, de suporte, de ventilação mecânica, nada disso. Você precisa de uma agulha, você pode precisar de um dreno torácico, mas a gente convenha, mas na medicina veterinária, quase ninguém usa o dreno torácico aí do Jackson, Dificilmente, tá? A gente adapta. A veterinária é o rei da meu garra. Então, se você tem uma sonda nasoesofágica, uma sonda, não sonda de fôlei, mas você tem uma sonda naso, daquelas mais grossas, você adapta e você faz um dreno torácico. Então, você tem que saber esse protocolo de ABC do trauma, gente. Então, você vai precisar o quê? Ver vias aéreas, ver, avaliar, você ver com o olho, você ver com o olho, avaliar, fazer avaliação visual, você não precisa nem de anamnese no paciente de emergência, tá? Você precisa palpar a tórax, então, você vai botar a sua mãozinha para palpar o tórax e sentir se tem fratura de costela, você vai escutar, pegar seus tetos ao escutar o paciente para ver se tem algum ruído que o som está abafado, pode ter a regiafragmática, se tem algum ruído que suspeite de um pneumotórax ou um hemotórax, tá? Você vai percurtir, você vai colocar uma agulha ali, um scalp para funcionar e ver se tem líquido, se tem ar nesse tórax ou nesse abdômen, tá? Então, nada, não é um procedimento não são muitas coisas. E aí, o que acontece? Eu acho que quando chegam esses pacientes no atendimento e aí o veterinário não sabe o que ele tem que fazer porque ele não foca na avessa do trauma e aí acha que ah, não, preciso fazer um raio-x para saber se tem líquido, se tem ar, não sei o que, tem que fazer um raio-x igual o paciente variado que eu recebi um tempo atrás lá onde eu trabalho. Tinha sido encaminhado para fazer um raio-x, gente, para que eu vou fazer um raio-x? Eu estou vendo que tem um furo atravessando de um lado para o outro do paciente e está sangrando e está vazando sangue para caraca aqui. Não preciso de raio-x, mas você acha que para ter segurança você tem que ter raio-x. Quer fazer raio-x? Ok, mas o paciente tem que estar estável e para estabilizar esse paciente normalmente você não precisa de muitas coisas. Você precisa disso que eu falei, uma agulha, um escape, uma teneira de três vías, uma seringa, um caqueotubo, você não precisa de grandes coisas. Oxigênio, se não é de oxigênio, você não precisa de grandes coisas, você não precisa de um ventilador mecânico e aí chega esse paciente de espineico muitas vezes, com sangramento e aí você encaminha para outro lugar. Por quê? Porque você está querendo se desfazer do problema. Você está querendo se desfazer do pepino que chegou para você. E aí você acha, você bota aquele pensamento, ah não, aqui eu não tenho suporte para atender e internar esse paciente. Então eu vou encaminhar lá para a clínica, lá para o hospital, tal, que é lá na outra cidade, a 200 quilômetros daqui, sei lá, a 50 quilômetros daqui. E aí muitas vezes ele não vai chegar vivo. Então esse paciente, ele não pode ter a sorte de chegar no seu atendimento e ao mesmo tempo ter o azar de chegar no seu atendimento. Porque se ele chegar no seu atendimento vivo e você tem o mínimo de conhecimento, você tem que pelo menos saber estabilizar esse paciente, tá? E aí depois que ele está estável, você pode fazer o que você quiser. Mas estabilizar é a sua função, tá? Se você encaminha para outro lugar, se você vai para o raio-x, fazer raio-x, você está matando esse paciente, tá? Por quê? Porque você está fazendo procedimentos que não poderiam ter sido realizados antes dele estar estável. Ah, Jana, ainda mais, eu não posso encaminhar, na medicina humana encaminha pacientes graves, gente, na medicina humana, encaminham pacientes graves ali numa ambulância que, porra, tem muito mais coisa dentro daquela ambulância do que dentro de muita internação veterinária, tá? Então, é paramédico, treinado, capacitado, cheio de material ali, cheio de equipamento para qualquer coisa que acontecer, poder ser feita ali alguma interferência, alguma coisa para salvar aquele paciente, aquela pessoa, tá? E não igual aqui na medicina veterinária que vai o quê? Ah, aqui, ó, vou encaminhar fulaninho, pretinho, para aquela clínica que fica lá num outro bairro a 40 quilômetros. E aí, você leva esse encaminhamento aqui. E aí, o tutor vai lá, vai chamar um Uber, ou então, o tutor vai dirigir, ou o tutor vai pegar ônibus, ele e o cachorro lá todo ferrado para ir lá na outra clínica que é lá, sei lá onde, ah, para passar por um outro atendimento, não tem encaminhamento. Isso daí é você querendo se desfazer do problema, tá? Sinceramente, é você querendo se desfazer do problema. Ah, se eu não tiver suporte para atender um paciente poli-traumatizado, devo encaminhar. Nada disso, gente. O suporte que você precisa para o primeiro atendimento do paciente poli-traumatizado não é nada demais, tá? Para a gente finalizar essa aula, eu quero só deixar aqui na sua mente, meio que para você entender por que investir tempo e dinheiro no aprendizado da cirurgia ambulatorial é importante. Então, acho que assim, já falo várias coisas aqui, né? Relembrando, a cirurgia ambulatorial são pequenas cirurgias que muitas vezes só uma sedação, né? Já basta. E a gente tem também aquelas cirurgias que são mais emergenciais, né? Aqueles procedimentos que são mais relacionados ao paciente crítico, ao paciente em emergência, atropelado, queda em briga. Então, esses procedimentos são procedimentos que eles não geram uma comissão, tá? Porque já está incluso ali no valor de uma cirurgia de atendimento emergencial. Elas salvam vidas. E convenhamos, né? A gente faz medicina veterinária por quê? Porque a gente gosta de bicho e a gente gosta de salvar a vida deles. Você trabalha na parte de clínica médica, né? Como um todo, entrando em todas as especialidades, você faz isso porque você gosta de salvar uma vida. Então, quando você sabe fazer esses procedimentos, você salva mais vidas no seu plantão, tá? Você vai salvar aquele paciente atropelado que chega no seu plantão. Você vai salvar um paciente de amputar uma pata. Então, você vai salvar mais vidas e isso vai te deixar mais orgulhoso, mais esperançoso com a profissão. Você vai gostar mais disso, vai se sentir bem porque você vai ter salvado aquela vida. Ao invés de ter encaminhado para outro lugar para se livrar do problema e ficar com aquela coisa. Ah, será que sobreviveu? Será que está vivo? Óbvio que não. Provavelmente não está. Muito dificilmente vai estar vivo, tá bom? Então, você vai salvar mais vidas. São procedimentos que tirando essa parte, eles te geram um comissionamento. Mesmo que seja um comissionamento pequeno de 7, 10%, como eu já vi aí em algumas regiões do Brasil, 7% de alguma coisa, de, sei lá, 200 reais, já é alguma coisa. É melhor do que nada. É melhor do que você não fazer e não ganhar aquela comissão, não ganhar comissão nenhuma. Como você vai fazendo aí no decorrer do mês, dos dias, dos plantões que você faz, no final do mês vai dar um valor considerável, tá? Se não é todo dia que você vai atender uma cirurgia ambulatorial, pode ter dia que chega dois, três pacientes com uma cirurgia ambulatorial, chega um gato obstruído, uma ferida, um prófice de reto, pode chegar no mesmo dia. E aí pode ter dois, três pacientes que não chegam nada, mas no final do mês vai te dar um valor considerável. Então você salva a vida, aumenta o seu comissionamento, se diferencia, porque a maioria dos veterinários não realizam esse tipo de procedimento, tá? Então você se destaca dos outros. E aí você não vai ser só mais um veterinário que troca plantão ali. Você vai ser o veterinário que reduz o prófice de reto. Aí você vai ser o veterinário que aquele dali consegue desobstruir um gato bem. Pô, aquele dali trata uma ferida boa zona, cara. Pô, vê com ele, troca uma ideia com ele pra esse caso aí, porque ela trata umas feridas aí muito boas. Tem uma conduta muito boa pra tratar a ferida, tá? Então você se diferencia. E aí com isso, você também fideliza mais o cliente. E aí vira uma bola de neve, por quê? Porque o cliente indica pro outro também, que indica pro outro. E aí eles vão te procurar, e aí vai gerando mais comissão ali por uma consulta ou outra, que não tem nada a ver com ambulatório cirúrgico, mas começou por causa disso. Então, Bet, quando a gente fala aí dos mitos e verdades, né, da cirurgia ambulatorial, eu citei alguns aqui, e principalmente eu quero que vocês entendam que todo veterinário tem que saber realizar cirurgias ambulatoriais. Não é só o cirurgião que tem que fazer isso, tá? Então eu quero que você saia daqui entendendo que você como médico veterinário clínico de pequenos animais, você tem que saber realizar cirurgias ambulatoriais. Não é coisa de cirurgião. Quem fala que a som desofágica é só o cirurgião que passa aqui. Dreno torácico é só o cirurgião que coloca aqui, tá? Não, corram atrás do que é dever seu e que vai salvar a vida do seu paciente. Todo veterinário clínico vai ser pobre, vai morrer de fome, vai fazer plantão a vida inteira. Não tô aqui pra te falar que a cirurgia ambulatorial vai te deixar rico e milionário, mas que é sim o primeiro passo pra você se destacar e começar a aumentar o seu comissionamento no plantão. E aqui alguns mitos mais específicos, né, onde a gente entra com a ferida contaminada não pode suturar, a ferida tem que respirar, se não tiver um suporte pra fazer um atendimento de paciente poli-traumatizado tem que encaminhar, tudo isso é mito, tá, gente? Então, ó, ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês já ouviram e queiram saber se é mito, se é verdade, pode colocar aqui nos comentários, tá? Que a gente vai conversando. E se você ainda não me segue no Instagram, tô lá no Telegram, no Facebook, Descomplicando a Cirurgia Vete, te espero lá, tá bom? Beijo, Jeth.